Alan Varela, médio do Boca Juniors, atual campeão da Liga Argentina, tem no seu histórico um total de 42 jogos e um golo. A notícia é avançada pelo jornal espanhol Sport, o que se explica pelo facto do desportivo catalão colocar os encarnados na mesma corrida de Barcelona e Ajax Pelo. Jovem jogador de 21 anos. Olá, adeptos do Benfica. Inscreva-se já para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal. Vamos então à notícia. O jogador poderá vir a substituir Enzo Fernandes caso esta saia do clube devido ao forte interesse dos tubarões europeus. Já o Barcelona estará à procura de um substituto para Busquets, que estará de saída para o Inter Miami. A cláusula de rescisão de Alan Varela está fixada nos 15 milhões. Adeptos do Benfica, inscreva-se para não perder as notícias do Benfica em primeira mão. Deixe o seu like para aumentar a nossa comunidade encarnada no canal.